A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o desmembramento do processo que envolve o governador do estado do Amapá. Ele foi denunciado junto com outras pessoas por corrupção. A ministra Nancy Andrigui foi quem determinou o desmembramento da ação penal, fazendo com que os outros envolvidos fossem processados e julgados pela justiça estadual do Amapá. A denúncia do Ministério Público apura a prática de peculato, fraude à licitação e organização criminosa. Crimes investigados no âmbito da Operação Mãos Limpas da Polícia Federal. Uma das denunciadas, que é servidora da Prefeitura de Macapá, recorreu da decisão, alegando que o desmembramento poderia gerar decisões conflituosas. Ela pedia a anulação da decisão monocrática, pelo fato de a defesa não ter sido ouvida. O agravo foi analisado pela Corte Especial, onde os ministros, por unanimidade, seguiram o entendimento da ministra Nancy Andrigui e mantiveram o desmembramento. O que, de acordo com a ministra, não prejudicará os demais acusados.